e fala galera seja muito bem-vindo no canal mas novidade para nós vamos atualizar rapidinho aqui o que marca de capa capitalização corrigiu galera 2,15 trilhões de dólares em DC de medo e ganância 48 praticamente neutro a Bitcoin agora corrigiu 60.893 xrp 54 centavos galera corrigiu corrigiu pisado galera o cripto Geek compartilhou esse aqui ó BlackRock e JP Morgan foi acusado de manipular o preço do xrp né para que né porque precisa manipular para aumentar participações né para aumentar o seu posição né eles querem acumular muitos de xrp nesse preço não nesse nível de nível em centavos não nem passa nenhum dólar é isso que temos que fazer não seguir o que esses pessoas o que esses grandes instituições estão fazendo né mas espero que realmente tem base nesse nesse artigo não olhe aqui ó um relatório vazado que apareceu não que um anônimo dentro do do JP Morgan revelou que o banco gigante o estão acumulando na silenciosamente mais de sete vírgula por cento do total na do seu riqueza em xrp né posição da JP Morgan não para chegar sete e meia por cento não quanto xrp que eles estavam acumulando na aqui na galera espero que a verdade esse relatório na o esse não é um fake news né JP Morgan entrou no mundo de criptomoeda particularmente xrp isso que vão fazer né é o nosso amigo a júnior não a esperando compartilha esse aqui está chegando e não há nada que você pode fazer subir isso não tem como segurar mais esse galera não os gigantes bancos estão acumulando com força galera e especialmente esse não lançamento no futuro ah no futuro não é muito breve nesse stablecoin ou um e não tem certeza já foi lançado ou ser lançado ainda não pode me ajudar aí com a comenta aí galera good morning crypto colocou esse aqui ó o que eu vou lançar novo nova página novo site não falando a leste não é novo site novo página no site falando o stablecoin rlcd né habilitando pagamento instantâneo e rampas de ativação desativação na face de e fiat na moeda fiduciária para moeda estável galera e todo mundo né a ripol diz né mantém a compra e negocia dólar americana on chain né dentro do do black chain né com uma moeda estava criada especificamente para pagamentos né tem várias pessoas não perguntando se fica usado não a ocd ele a moeda o que é uma coisa estável nada da ripol na rl o cd qual o papel da do xrp né será que não vai enfraquecer a demanda do xrp não vai galera não vai complementar até não porque imagina se você tá no por exemplo na real digital não o cbdc do brasil quer transmitiu esse que essa no dólar na que a as instituições financeiras gigantes não por exemplo não confia no o cdp não confia no os outros moedas estável não o que eles vão usar não para mandar esse dólar não dólar digital na por exemplo moeda estável ele o cd o xrp que vai fazer o ponte nesse nesse remessa galera não por isso não vai enfraquecer vai trabalhar junto esses a dois moedas na moeda estável e o xrp galera vamos olhar no site aqui aqui ó novo página na eles criaram a ripol acrescentou esse aqui ó não vamos ajudar as empresas acelerar o seu negócio aqui ó tá aqui ó moeda estável ele ele o cd na ripol usd né transaciona com confiança usando ripol usd não moeda estável da ripol aqui ó instant payout não vão traduzir esse aqui ó pagamentos a instantâneo e e a rampa as fases de ativação e ativação de moedas fiduciária para moeda estável no mundo inteiro a moeda estável para as empresas e quem são os parceiros né ou se você quer se tornar um parceiro da ripol não vai no site vai necessário a liquidez profunda na emissão multichain liquidação instantânea finanças programáveis e fica curioso galera não quantas vagas disponíveis né aberta agora na ripola tem mais de 40 galera na olha olha no nova york né no reunido e na suíça reunidos estados unidos a canada estados unidos canada tem no no oriente tem singapura india e india será que américa latina tem né e o nido reunido aqui tá mostrando a 40 mas a gente olha no no link in galera olha esse aqui não jobs é e quantos disponíveis aqui galera e vamos olhar tudo e tem mais de 46 né vagas aqui no link indisponível para e para todos nós né pode explorar se vocês querem entrar no na ripol não quem é programador né quem tem 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 a carreira no desenvolvimento de negócios né especialmente no no ramo financeiro tem vários aqui galera o business development né de final finanças descentralizados no rio rido tem na funciona aqui híbrido né para os programadores incrível galera não há no passado a gente estava seguindo e se a a ripol não quantos funcionários a em total a gente olha aqui tem mais de mil funcionários né quando começamos seguir era 200 chegou 500 chegou mil agora vamos olhar quantas pessoas associado aqui 1.300 galera 1.300 não membros associado não talvez a funcionário direito não ou indireto não são parceiros ou são terceiros da da ripol né mas a rede da ripol não quantidade que pessoa trabalha para ripol né para realizar fazer um cbdc não fazer a moeda estável não aumentar a demanda do xcrp né cada vez está crescendo e está contratando a ripol galera né não para olhar olhar o leu os as pessoas né as pessoas né associado vendo os gigantes a universidade galera né incrível universidade de de da califórnia do são jose né da da san francisco state né da san francisco state né uic na university of south of california incrível galera uma pergunta que outros projetos aqui no no cripto que tem essa quantidade de funcionário né que está contratando muito forte né que tem executivo né que tem se ou que tem membro de conselho não muito transparente que vem do da da federal reserve né que vem do dos grandes bancos né que vem do 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 agência de governo né e somente ripol galera talvez tem outros projetos aí né mas não é igual da ripol galera né que tem mais de mil trezentos funcionários não ou membros associados né na ripol e está contratando né mais de quarenta e quarenta vagas galera incrível né vocês duvida ainda da da ripol né jack the ripler compartilhou isso aqui ó né primeiro alvo em augusto né esse mês seis dólares e dez né se Deus quiser em setembro vai corrigir né e depois em novembro voa para trinta e dois dólares dólares galera se Deus quiser né espero que vai acontecer mesmo se não a gente continua acumulando né e corte esse jornada galera galera espero que vocês gostaram de atualização né Deus abençoe todos até próximo vídeo galera e aí